Mais um vídeo aqui do canal, hoje com meu amigo aqui João, direto aqui da Icore. Quer saber o distanciamento adequado para módulos microinversor e otimizador. João, que tipo de telhado é esse e o que a gente pode considerar quando o assunto é distanciamento adequado? Perfeito, Ricardo. Vamos lá. Cada estrutura de fixação de módulo é feita de acordo com o tipo de telhado. Então a gente tem aqui um telhado metálico e para telhado metálico tem aquelas estruturas características para esse tipo de telhado. Então a gente tem aqui o perfil plano, muita gente chama de mini trilho, mas a gente prefere chamar de perfil plano, que serve tanto para mini trilho quanto para esse tipo de estrutura. Tem também uma outra estrutura ali para telhado metálico, tá? Então vamos primeiro falar dessa daqui que ela já diz muita coisa, né? Até porque a gente já olha para ela e lembra do mini trilho. Não, mas por que isso daqui não é um mini trilho? O mini trilho que a gente conhece, ele tinha 1,5 cm de altura, mais ou menos. A gente via de 2, 2,5, teve uma época que ele era 5, 7. Esse daqui tem 10 cm de altura. Por que esse daqui tem 10 cm de altura? Porque se você for olhar no datasheet dos módulos, você vai ver lá os distanciamentos adequados. Especificamente falando do distanciamento de telhado para módulo, a maioria dos datasheets pede no mínimo 10 cm de altura. Inclusive tem datasheet também que pede 11,5 cm. Então o mínimo que eu já vi foi 10 cm. Então como todos os módulos que a Ecore trabalha no datasheet deles pede 10 cm de altura, a gente adota esse daqui e distribui o Smart 10, tem também o perfil plano da Easy, toda essa estrutura desse modelo aqui, essa altura é exatamente 10 cm para atender o requisito de altura mínima entre módulo e telhado. E muita gente pergunta, ah João, mas é da parte baixa, é da parte alta? Na engenharia a gente pega sempre o pior caso, né? Qual é o pior caso? É da parte alta da telha até a borda do frame do módulo. Então vai dar exatamente daqui, dessa bordinha do trilho, até aqui tem exatamente 10 cm. Então no pior dos casos, você ainda está atendendo os 10 cm de distanciamento que a maioria, a grande maioria dos fabricantes de módulo pede. E aí muita gente pergunta, não, mas isso daqui é para micro, não foi para micro? Não, isso daqui é atendendo o requisito dos módulos. Legal João, bacana você explicar do telhado. Agora, e o distanciamento dos microinversores? Perfeito, para isso a gente tem esse telhado aqui que tem vários micros montados para estrutura de fibrocimento. Na estrutura de fibrocimento a gente tem o que a gente chama de parafuso estrutural ou prisioneiro. Você consegue ajustar a altura do trilho e de novo, aqui 10 cm da parte mais alta do trilho aqui para a parte mais alta da telha. Então é exatamente o pior caso do módulo para o telhado, 10 cm. Ajustou aqui? Tá João, então quando eu vou colocar um microinversor ou um otimizador? Aí eu vou para o requisito de distanciamento dos microinversores e otimizadores. No caso dos microinversores da AP Systems, que são todos esses modelos aqui que estão aqui, 1,5 cm em todas as direções. Então eu tenho que ter 1,5 cm de espaçamento do micro para o módulo, do micro para o telhado e daqui para qualquer barreira que tenha também. Então no caso, dá para ver que 10 cm de módulo para o telhado deixa um espaço muito bom do micro para o telhado. Em todas as direções. Especificamente aqui do micro para o telhado tem de sobra, então é incontestável aqui. Qual é o problema? Então, por que esse daqui está diferente desse? Dá para ver que um tem um rebaixo aqui, tem essa estrutura que a gente chama de Z e esse daqui não tem. Esse está certo? Esse está errado? Exatamente isso que a gente demonstra aqui. Vai ter módulo que ele vai ter uma estrutura um pouco mais fina, vai ter módulo de 4 cm de altura, vai ter outro que é 3 cm. Tem microinversor que ele acaba subindo e invadindo a parte interna do módulo. Então, por exemplo, esse daqui tem um ressalto, você aplica ele aqui, ele já tem um pouco de altura do trilho, referente a esse pedaço do micro e depois daqui ainda tem mais uma elevação. Então isso pode fazer com que o micro invada aquela área interna do módulo e não deixe o espaçamento adequado. Para isso tem a solução do Z e aí você vai rebaixar um pouco o micro em relação à altura do trilho. Opa, então até a parte mais alta do microinversor, que é essa superfície aqui, ela vai ficar mais baixa do que a parte mais alta do trilho e você vai ter certeza absoluta que vai estar garantindo esse distanciamento de 1,5 cm do fundo do módulo para o micro. Então pode ser que você tenha que aplicar o Z, quando precisa do Z ele já vai nos kits da Ecore. Dependendo do micro, pode ser que não. Então esse modelo aqui em específico ele não poderia ser aplicado dessa forma, ele está aqui justamente para mostrar a forma errada, tá? Assim não poderia. Só poderia se fosse outro modelo de micro ou então você tem uma outra alternativa. Tem trilho que você consegue fixar o microinversor pela parte de baixo do trilho. Em vez de colocar ele aqui em cima, você fixa ele por baixo. Esse daqui especificamente, esse trilho, não tem como fixar ele por baixo. É por isso que tem esse modelo Z. Se fosse um trilho que eu pudesse fixar o micro pela parte de baixo, ele não precisaria vir o Z, tá? Então dependendo do kit, ele pode vir com esse Z, tá? Ou não. Depende do trilho. Legal. Então é legal a gente falar aqui que o Z é super importante para muitas instalações e que também tudo vai do projeto, né? E da capacidade talvez de colocar ele fixado pela parte de baixo. Exatamente. Correto? Exatamente. É a solução que a Ecore encontra para você atender tanto o datasheet de módulo, quanto o datasheet de microinversor, otimizador. E você consegue atender não só as normas, mas também o manual de instalação dos equipamentos. Isso é importantíssimo para garantir a garantia. Garantia é muito bom, né? Mas para garantir que o equipamento vai ter a sua garantia cumprida. A garantia e a durabilidade do equipamento. Sim. Maravilha. Legal, pessoal. Quer mais vídeos com essa temática? Segue, compartilha e vamos junto no canal, tá bom? João, mais uma vez. Obrigado. Obrigado.